Olá, meu nome é Alan Messias, sou gerente de projetos na DAF Caminhões Brasil e é com muito orgulho que apresento a vocês o nosso primeiro CF rígido no Brasil. O novo CF rígido está disponível na versão 8x2. Ideal para transportes de médias distâncias, o modelo possibilita múltiplas configurações, como baú, cider, container, prancha, entre outros. Este modelo vem com os mesmos recursos de economia de combustível e segurança que o XF. Esse veículo é totalmente preparado e versátil para o transporte de cargas diversas. Traz o segundo eixo direcional e capacidade técnica de 45 toneladas. Vamos iniciar destacando a cabine do CF rígido 8x2, com as opções Slipper com cama e a Space Cab, que conta com cama e o sistema Skylight, luzes de longo alcance para garantir maior segurança nas operações de baixa luminosidade. Além disso, a Space Cab é a maior e mais confortável cabine do segmento, com 2,23 metros de altura interna. Na parte externa, os para-choques em aço galvanizado e na cor da cabine garantem a proteção do veículo por mais tempo. Um dos pontos que mais chamam a atenção no novo CF é a sua grade reformulada, com faixas cromadas que possibilitam uma melhor aerodinâmica. Além da grade, com quebra-sol atualizado e o novo logo em alumínio escovado, garante um design premium. A barra frontal anti-intrusão FUP é posicionada para garantir mais segurança para você. O CF rígido também possui retrovisores bipartidos com desembaçador térmico e ajuste elétrico dos espelhos principais e de grande angular. Os faróis halógenos, bi-refletores, possuem lentes em Lexan e opcional em lâmpadas em LED, o que garante uma melhor iluminação em ambientes escuros e com neblina. Além disso, possui luzes de condução diurna, o DRL. O novo CF tem um design aerodinâmico aprimorado, com selo de excelência e qualidade da AF, e com a economia de combustível e segurança que o novo motor Packard MX11 e a cabine premium oferecem. Os motores Packard são projetados para a máxima potência, performance e eficiência. E a versátil e confiável versão MX11 dá conta dos ambientes mais desafiadores. O mundialmente consagrado MX11 possui duplo eixo comando, como o rail e turbina VGT. Este motor é mais econômico do que a versão anterior. O novo modelo CF rígido é oferecido na versão com 410 cv, torque máximo de 2.100 Nm a 900 rpm. O CF rígido agora é o caminhão mais potente do segmento, permitindo o transporte de cargas com maior eficiência. O MX11 tem uma economia de combustível incrível, com uma reação do acelerador rápida e suave, possibilitando melhor dirigibilidade. Tudo isso enquanto reduz o peso em mais de 180 kg em comparação com um motor de 13 litros. O freio motor com 460 cv e com 3 estágios é de longe o mais potente do mercado, proporcionando mais eficiência no seu transporte. Assim como no XF, renovamos o trem de força completamente. Nossos motores possibilitam relações de diferencial mais longas a partir de 2,47, permitindo rotações mais baixas do motor para maior eficiência de combustível. Outro destaque do modelo é a nova transmissão Traxon automatizada de 12 velocidades. Ela foi desenvolvida especialmente para operar em baixas rotações do motor. Mudanças rápidas, suaves e precisas oferecem maior eficiência, economia de combustível e conforto, além de oferecer o controle de cruzeiro preditivo. No novo CF, o chassi foi totalmente modificado para que o caminhão tenha maior resistência e redução de peso. No CF rígido, é ofertado o maior entre-eixos da categoria, com 6.400 mm. Também é ofertado a opção de 5.700 mm. O modelo oferece duas opções de suspensão, a mecânica e a pneumática. A nova suspensão pneumática propicia mais conforto e permite a regulagem de altura para carga e descarga nas docas. A suspensão pneumática do CF rígido é do modelo Full Air. Isso é outro grande diferencial. O CF rígido também tem como opcionar o freio a disco, que proporciona maior eficiência de frenagem e maior durabilidade, impactando em um menor custo operacional. O novo CF rígido tem um interior completamente novo, um novo painel de instrumentos, novo design de pedais e interruptores de fácil acesso na cabine. Durante a operação, o nível de ruído é um dos itens que mais chama a atenção. O conforto para o motorista é o destaque do novo CF rígido. Sem dúvidas, esse veículo será o grande destaque nas rodovias e estabelece um novo patamar no mercado de rígidos. É exatamente o que você espera de nós, o melhor. Você pode ter certeza que é o caminhão mais forte, seguro e eficiente do mercado. O DAF CF rígido é a força que você pode confiar.